Eu tava no forro e bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no vinto dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu Beijou que não brinco em serviço Já fiz o convite, ela falou Vamos pra onde? Eu falei pra minha subite É papo, papo, toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava, a noite toda era solapada E pina essa bunda, joga pra mim, velhada safada, não vou resistir Papo, papo, toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava, a noite toda era solapada E pina essa bunda, joga pra mim, velhada safada, não vou resistir Eu tava no fogo e bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no vinto dela com atitude e desejo Aqui me cabateu e logo saiu Um beijo, eu que não brinco em serviço Já fiz um convite, ela falou Vamos pra onde? Eu falei pra minha subite Eu vá pro, 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 Essa bunda joga pra mim, beleza safada, não vou resistir Eu tava no forró e bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no vento dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu Beijou que não brinco em serviço Já fiz um convite, ela falou Vamos pra onde? Eu falei pra minha subite Uai, seu app de vídeos curtos